Olá turminha, tudo bom com vocês? Estamos de volta para falar de um assunto muito legal, os fenômenos da natureza, que é o assunto que estamos trabalhando durante essa semana. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que acontece com a natureza quando as estações do ano mudam, né? E vamos falar também sobre a estação do ano em que nós estamos agora. Alguém sabe qual é? Isso mesmo, é o outono. Então hoje nós vamos aprender sobre o outono através de uma história muito legal que eu trouxe para vocês, tá bom? E depois vamos fazer uma atividade muito legal sobre ele também no final do vídeo. Então prestem bastante atenção, fiquem ligadinhos aí para a gente poder aprender juntos. E vamos para a história? Era uma vez uma árvore que morava em um parque bem pertinho daqui. Nela nasceu uma folhinha bem verdinha, toda enroladinha. Era uma folhinha bem pequenininha. Com o passar do tempo, ela foi se desenvolvendo, crescendo e ficando bem maior e mais forte. Quando o vento batia nas árvores do parque, a folha grande balançava, fazendo uma dança, junto com as folhas companheiras. Quando o calor foi diminuindo e o outono foi chegando, a folha foi percebendo que ela e suas amigas estavam mudando de cor. Algumas estavam mais amarelas, outras marrões e outras avermelhadas. Sentiu também que o vento estava mais frio e muito mais forte. Quando olhava para o chão, via as folhas caindo e voando pelo parque. Curiosa e assustada, a folha perguntou para os amigos galhos. O que está acontecendo com as folhas que estão mudando de cor e voando para bem longe das árvores? Os galhos então explicaram para a folha que estava chegando o dia do grande voo da folhinha. Ela estava se vestindo com uma outra cor para voar pelo parque, enfeitando as ruas e dando lugar para novas folhinhas que iriam chegar. E assim aconteceu. Um vento forte puxou as folhinhas que já estavam amarelinhas para um lindo voo. Elas passearam pelo parque, viram a árvore de longe e percebeu como ela era grande. A árvore então ficou sozinha e sem nenhuma folhinha. Afinal, todas tinham saído para fazer esse lindo voo. Depois de um tempo, ela continuou lá, firme e sempre no mesmo lugar, pois ela sabia que afinal as folhinhas iriam voltar. E assim aconteceu. Folhinha por folhinha foi nascendo e crescendo novamente. Até dar lugar a linda árvore que lá estava. repleta de folhas, tão grande, tão linda, enfeitando o parque para as crianças brincar. E aí, galerinho, o que vocês acharam da história? Eu adoro essa história porque eu acho que ela ensina de uma forma bem divertida tudo o que acontece com as árvores nesse período do outono, né? Que é a estação do ano em que nós estamos hoje. Então, vamos relembrar um pouquinho do que essa história nos ensinou? Bom, nossa árvore está aqui, ó, cheinha de folhas, folhas verdinhas, grande, né? E o que acontece com ela no outono? As folhas, ó, mudam de cor, né? Algumas ficam amareladas, outras ficam avermelhadas e outras marrons. Depois que acontece esse processo de mudança de cor nas folhas, o que acontece com elas? Elas, ó, saem para um lindo passeio, deixando a árvore, ó, só com os galhos, sem nenhuma roupinha. Mas a árvore fica triste por isso? Não, ela sabe que as folhinhas saíram, mas que depois elas vão nascer novamente. Elas vão dar lugar a novas folhas que vão nascer e crescer fortes para poder, ó, deixar a árvore bem bonita. Não é verdade? Então, já que estamos falando de árvore, dos fenômenos da natureza e mais especificamente do outono, hoje eu trouxe uma atividade para vocês bem legal, tá? E eu quero, ó, que todo mundo fique bem gatinho e preste bastante atenção para a gente poder fazer juntos. Vamos lá para a atividade? Oi, galerinha, vamos então para a confecção da nossa árvore do outono. Olha, já comecei a minha, mas eu deixei para terminar aqui junto com vocês, tá bom? E olha que gracinha que fica a nossa árvore do outono, com as mesmas características que a gente aprendeu lá na história, né? As folhas amareladas, outras marrons. Então, como que a gente faz para preparar essa árvore do outono? Bom, primeiramente, né, a estrutura dela é feita com rolinho de papel higiênico. Também pode ser feito com aquele rolinho de papel toalha, né? Se o responsável de vocês estiverem em casa, peça para um adulto, né? Ajuda. E se tiverem papel toalha, fica ainda melhor porque ele vai ficar maior. Eu não tinha, então eu fiz com rolinho de papel higiênico. E como que a gente prepara a nossa árvore? Primeiro de tudo, nós vamos fazer vários recortes aqui em cima, ó, bem no alto do papel, do rolinho. Esses recortes vão simbolizar os troncos das árvores, estão vendo? E aí vocês podem colocar eles na posição que vocês quiserem. É bom colocar, ó, um para frente, um para trás, bem espalhadinho, para poder dar a sensação de que tem, né, de que é uma árvore mesmo, cheia de folhas. E que as folhas estejam bem espalhadinhas. Feito isso, nós vamos recortar as folhinhas. Eu já recortei as minhas aqui, ó, para o vídeo não ficar longo, né? Recortei algumas folhinhas amarelas, outras marrons, e eu não tinha papel vermelho. Então é isso que eu quero sugerir para vocês, ó, só tenho papel amarelo. Se vocês não tiverem papel colorido, vocês podem pegar folha de papel branca e pintar, né? Ou folha de caderno, folha de papel ofício, o que vocês tiverem em casa mesmo, não tem problema nenhum. Vocês podem pintar com giz de cera, eu acho que vai dar um resultado ainda mais legal. Bom, depois de recortadas as folhinhas, nós vamos começar a colar nos galhinhos, folhinha por folhinha. Eu coloquei até mais de uma folhinha por galhinho, porque é para a árvore ficar bem bonita, bem repleta de folhas. Então como que a gente vai fazer, ó? Eu vou fazer aqui junto com vocês, para vocês entenderem. Vocês vão colocar um pouquinho de cola, não muita coisa, bem na pontinha da folhinha. E vão começar a colar. Ó, colei uma marronzinha aqui, agora eu vou colar uma amarela, uma folhinha. E assim vocês vão fazendo até que a árvore de vocês fique bem cheia de folhinha. Vou colar mais, porque eu quero a minha árvore bem cheia, bem bonita. Então, ó, vocês vão colando. Não existe uma ordem, uma quantidade exata, tá? A ornamentação da árvore é bem pessoal. Cada um vai fazer do jeito que quiser, com as cores que achar que fique mais bonito. Não tem problema. Usem a criatividade de vocês. Eu estou dando só uma sugestão aqui, tá? Eu escolhi essas cores. Vocês podem fazer com outras cores também. Então, ó, é simples. Vocês vão colando, colando nos galhinhos, até que ele fique bem cheio de folhas. Estão vendo? Eu coloquei aqui também, ó, uma roupinha aqui na minha... No meu tronco, né? No tronco da minha árvore. Mas não é necessário, tá? Fica a critério. Como eu falei, usem a criatividade de vocês. E vão aí preenchendo os galhinhos com as folhinhas. Depois disso, já está pronto. Vou colar só mais um aqui, ó. Pra poder ficar bem cheio de folhas. E depois disso, já está pronta a nossa árvore do outono. E olha como ela fica legal, gente. Eu achei muito legal. Vocês podem colocar...